O projeto de lei que pune o preconceito contra homossexuais motivou um grande protesto hoje em Brasília. A mobilização, segundo a Polícia Militar, reuniu mais de 20 mil pessoas em frente ao Congresso. Evangelicos e alguns grupos de católicos protestaram contra um projeto que torna crime a discriminação de homossexuais. O texto altera a lei do racismo, tornando também crime a discriminação ou preconceito por gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Entre as punições estão multa e até cadeia. Pelo projeto vai ser crime, entre outras coisas, praticar ou incitar a discriminação por qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Para este pastor evangélico, se for aprovado, o projeto vai impedir manifestações religiosas contrárias à homossexualidade. A homofobia já tem lei. Uma pessoa que tentar bater, espancar, matar um homossexual vai para a cadeia. O projeto quer criminalizar a crítica. Eu não posso mais criticar porque se um homossexual se sentir ofendido vexatoriamente por filosofia, isso é, pensamento, então eu posso ir para a cadeia e pegar uma pena de dois a cinco anos. E a Constituição, no artigo 5º da nossa Constituição, nós somos livres para expressar opinião, inclusive filosófica. Está escrito na carta magna. Eu não sou contra os homossexuais. Cada um tem o direito de ser o que quiser. É um direito. Agora, eu tenho o direito de criticar. Mas quem defende o projeto diz que a lei apenas impedirá que os homossexuais sejam perseguidos e humilhados, igualando esse crime ao crime de racismo. O PLC 122 não vai proibir nenhum pastor de dizer que a homossexualidade é pecado, porque isso é um dogma da igreja deles. Porém, os pastores não podem dizer que os homossexuais são frutos do demônio, que os homossexuais são abominação e que por isso merecem ser eliminados da face da terra. E a dignidade da pessoa humana deve ser o limite do uso da liberdade de expressão. O projeto tramita no Congresso Nacional há 10 anos. Foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas depois no Senado foi arquivado porque mudou a legislatura. No início deste ano, a proposta foi retomada e está na Comissão de Direitos Humanos. A relatora senadora Marta Suplicy negocia agora com parlamentares mudanças em alguns pontos do projeto. Durante a manifestação, um pequeno grupo saiu em defesa do projeto a favor dos homossexuais. Ao final, líderes religiosos entregaram no Senado um documento com mais de um milhão de assinaturas contra a proposta.